A semana que está terminando na economia foi marcada por informações do mercado de trabalho, saiu o cadastro geral de empregados e desempregados, veio com criação pequena 11 mil novos postos de trabalho, menor volume para julho desde 1999 e também com a pesquisa mensal de emprego de julho só para quatro regiões metropolitanas, Salvador e Porto Alegre continuam de fora porque a greve do IBGE está impedindo a divulgação completa. O que está claro é o seguinte, o padrão de crescimento mais reduzido do nível de ocupação, mas também um recuo mais forte do que isso na população economicamente ativa, o estoque de pessoas que trabalham em aquelas que procuram trabalho, está crescendo mais devagar e a taxa de desemprego fica num ponto baixo, como ficou em julho e tem ficado nos outros meses, menos de 5%, no caso 4,5%, que é um índice baixo que deve permanecer por muito tempo. A semana que está terminando também teve novas medidas do governo para estimular a economia e especialmente o crédito. De um lado, o Banco Central lançou medidas para dar mais liquidez ao sistema, facilitando os bancos, estimulando os bancos a emprestar mais e o Ministério da Fazenda, em combinação, reduziu burocracias e garantias para a concessão de empréstimos, numa tentativa que os analistas do mercado acham que não vai ter grande efeito de aumentar a oferta de crédito para que a economia receba uma injeção de ânimo. também, na semana que está terminando, saiu o IPCA 15, o índice de inflação do IBGE, o índice ao consumidor IBGE irmão mais afoito do IPCA, o índice que baliza o sistema de metas de inflação, e o IPCA 15 veio bem baixo, 0,14% em agosto agora, já é o de agosto, indicando que o IPCA de agosto será um IPCA mais ou menos comportado por volta de 0,25%, o que fará com que a inflação em 12 meses permaneça em 6,5% no teto da meta. Também, na semana que está terminando, na economia internacional, nos Estados Unidos, saiu a ata da última reunião do Federal Reserve, do Banco Central americano, a ata da reunião dos últimos dias de julho, e ali foi divulgado que os membros do FED, do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, discutiram a possibilidade de antecipar o início da alta dos juros nos Estados Unidos, porque a economia está crescendo mais ou menos, e a inflação também começou a dar sinais de crescimento. Mas a decisão foi esperar mais um pouco e esperar sinais mais claros dessas duas tendências. De toda maneira, acendeu um sinal para as economias emergentes, porque a alta de juros nos Estados Unidos vai mexer relativamente com força em todo o mercado financeiro global.